Agora você confere uma noite incrível, mais uma entrega da Stephanie Nogueira, mais um grande empreendimento em Ribeirão Preto. Eu estou aqui com o diretor Eduardo. Eduardo, você sempre fazendo história em Ribeirão, nós já estivemos junto outras vezes, mas este apartamento, eu diria que ele ficou especial. A partir de você, eu fico muito feliz, porque afinal você é uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma leitura de arquitetura interessantíssima e, portanto, para nós é muito bom escutar isso de você. Estamos contentes. De fato, é um empreendimento que nasceu com muita luta e a determinação da nossa equipe como um todo para poder dar um grande produto a Ribeirão Preto, porque merece. E se você não tem um bom produto, você não fica no mercado, então a luta nossa é grande. E vocês conseguiram? Este é o segundo empreendimento já feito aqui na Panambi, é isso? É, este é o segundo empreendimento. Nós entregamos agora um condomínio de casas, o Baraúna, muito bem sucedido, felizmente. E agora estamos entregando o Guaicá, que é um prédio vertical, 25 andares, e apartamentos de 280 metros quadrados. E o pessoal está aqui contente, eu também estou muito contente. É uma história de filho, né, que a gente chama de filho de um prédio que a gente fez aqui em Ribeirão Preto e no Panambi, junto ao Parque Curupira. Bom, aqui a gente tem, neste empreendimento que você vai conferir hoje, muitos e muitos detalhes. A gente tem um apartamento com uma planta incrível, o prédio ficou muito bonito. E a localização, eu acho importante, Eduardo, para quem não teve oportunidade ainda de saber o que é Panambi. O Panambi é um bairro que a Stephanie vem fazendo e construindo em Ribeirão Preto, porque às vezes tem gente que ainda não teve oportunidade, principalmente quem não é de Ribeirão Preto, é da região. Acho que vale a pena a gente falar um pouco dessa história do Panambi. Pois é, aqui, há muitos anos atrás, era a pedreira, a famosa pedreira Bragueto. E através do desenvolvimento da cidade, do crescimento da cidade, isso aqui ficou um espaço vazio, central na cidade, em Ribeirão Preto. E nós adquiremos aqui esta área há 15 anos atrás, e através de vários licenciamentos ambientais, municipais, enfim, todos os órgãos, conseguimos planejar um bairro onde teremos, então, uma grande parte, uma grande maioria residencial e com algumas áreas de serviço para atender esse público e virar melhorar aqui. E com o benefício, que nós entendemos ser muito interessante, tem o Parque do Pira na Frente, que é um parque conhecido em Ribeirão Preto, que seguramente você tem um atrativo de caminhar, de poder usufruir da natureza dentro do Ribeirão Preto, no coração do Ribeirão Preto. Então, é um bairro planejado e tem como meta, como fundamento, a possibilidade do morador usufruir, não só do que ele, onde estará morando, seja no condomínio, no prédio horizontal ou vertical, como também do nosso grande Parque do Pira. E vocês construíram aqui uma grande área, uma área belíssima. Essa noite é uma noite de comemorar? É uma noite muito feliz para nós, para a família, para o grupo como um todo. Eu sempre entendo que uma empresa, ela vive das pessoas que a compõem. E nós temos hoje um grupo muito interessante a nível técnico, administrativo, enfim, comercial, e que está preparado para atender o outro lado da fonte, que é o público do qual nós vivemos. E nós precisamos. E eu vejo hoje com bastante alegria os compradores desses apartamentos que vendemos aqui, muito felizes. Então, eu diria o seguinte, é uma alegria tripla de a gente ter criado um bairro, um prédio, alguns empreendimentos. A nossa equipe muito feliz por ter produzido um produto que eu considero de boa qualidade. E o nosso grande chefe, o nosso cliente, que está aqui também satisfeito. Então, é uma noite muito feliz mesmo para nós. É isso aí. É comemorar, é brindar. E nós de Ribeirão Preto comemoramos juntos, porque hoje Ribeirão Preto ganha este grande empreendimento, este grande prédio, que é o Guaia Cá. Muito obrigado, você é uma pessoa especial, que está sempre conosco e apreciamos muito a vinda de vocês aqui. E esperamos, então, sempre estarmos juntos em outros empreendimentos. E agradeço muito a população de Ribeirão Preto e aos nossos clientes, porque a pessoa comprar uma unidade na planta, ela tem um ato de crer. É, então, a confiança, a credibilidade em nós depositada é impagável, não sei o que definir. Muito obrigado a vocês que confiaram em nós. Muito obrigado, você está me vendo. Ah, imagina, querida, um beijo aqui. Vocês são merecedores dessa confiança. A Stephanie Nogueira cumpre com muito mais que aquilo que vocês vendem na planta. Vocês sempre surpreendem na entrega. Não só com a pontualidade, não só com a seriedade, mas com os próprios itens. Eu tive a oportunidade de fazer muitos empreendimentos, fico muito feliz com isso. E sempre os proprietários que compraram, surpresos, com boas surpresas. Sempre recebendo mais do que imaginavam. Então, o mérito é todo de vocês. E eu dou os parabéns, Eduardo, por essa grande empresa que você constrói e presenteia a Ribeirão Preto. Muito obrigado. E eu fico devedor, porque, na verdade, é uma baita responsabilidade de você ter que atender. E é obrigação nossa, isso é obrigação nossa. Acho que Ribeirão também, isso é bom ressaltar. Nós temos hoje uma qualidade de construção que no estado de São Paulo, ou seja, o número de empresas que estão em Ribeirão Preto são muito fortes e grandes. Então, você tem que correr atrás do prejuízo, né? Tem que estar sempre, ou pelo menos igual, na frente um pouquinho. Mas eu acho que Ribeirão está de parabéns também pelo que se compõe como cidade. Nós temos uma cidade especialíssima. E estamos felizes de pertencemos a esse desenvolvimento aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Com o diretor da Stephanie Nogueira, Pedro, meus parabéns, querido. Marabéns por mais um grande empreendimento. E hoje vocês trazem para Ribeirão, com o Guaeká, qualidade de vida. Conceito novo, empreendimento fantástico. É um monte de coisas para explicar para o mercado. Então, assim, fantástico. Eu tenho muito para falar do empreendimento. A gente está muito contente. E é uma hora de comemorar, a gente vê a alegria de vocês, a alegria de quem está recebendo o apartamento. A surpresa, né, Pedro? Porque vocês, o Panambi já é um lugar que surpreende. E quando você consegue um prédio, um apartamento desse, realmente é assim, é um mix de felicidade, alegria. É, o Panambi é único, né? Os projetos, o bairro é único. Então, nós estamos muito contentes mesmo. É uma realização pessoal, uma realização de empresa, muitos anos trabalhando. E está fantástico. Eu acho que quando você faz um trabalho, termina tão bem feito assim, né? E os nossos clientes, então, estão... Eu acho que o que dá mais alegria é vê-los mais contentes que nós. Então, assim, estamos muito contentes. Temos um espaço de negócio mostrando todo o contexto do bairro. Assim, estamos muito contentes. É difícil explicar em poucas palavras. Agora, fala uma coisa. Achei bacana você mencionar agora o espaço de negócios que tem aqui no Panambi. Porque muita gente que olha e fala, poxa, que coisa bacana. Como é que é isso? E vocês têm aqui esse espaço de negócios? Ele funciona normalmente? Funciona, inclusive, final de semana. Temos unidades decoradas, né? Tanto no Barauna quanto no Guaicá. Que são poucas unidades ainda que estão à venda. Então, o cliente que aqui vier consegue entender o bairro. E ainda poucas unidades que tem ainda consegue ver a unidade decorada. Então, dá para ter uma ideia legal do que é o empreendimento. Agora, fala uma coisa para a gente. Estava comentando com você agora há pouco. Estava falando para o Pedro. Que já estive em vários empreendimentos da Stephanie Nogueira. Sempre com o brilhantismo, com a excelência da Stephanie Nogueira. Mas eu diria que aqui no Guaicá, eu falei para o Pedro. Eu falei, gente, vocês foram muito felizes na planta. E você estava me explicando uma coisa muito bacana. Que não é por acaso isso? É, então. Eu estava explicando, né? Que um projeto sempre nasce em função do terreno. Então, dependendo de como o terreno é, o projeto nasce seguindo o terreno. Aqui nós fizemos o contrário. Como desenvolvemos o bairro, a gente fez um projeto que a gente achava ideal. Sem nenhum tipo de erro. Sem perda de espaço em corredor. Enfim, e dentro desse projeto a gente encaixou o terreno que encaixava o projeto. Então, assim, é um projeto fantástico. Nós fizemos ao contrário, né? Do que é... E isso é o resultado do Guaicá? Um projeto único? Único. Ele é único? É único. Só conhecendo para saber tudo que tem. É único. Fantástico. Estamos... Como realização de empresa. Toda empresa tem sempre aquele empreendimento que tem um carinho maior. E aqui é o nosso carinho especial, até por tantos anos envolvendo esse bairro, né? Que foi uma aprovação interessante. É um bairro muito arborizado. Tem uma questão ambiental interessante. Tem uma fauna do Parque Urupira que tem no bairro. Então, assim, acorda-se de manhã. Tem... É especial. É isso mesmo. Querido, meus parabéns mais uma vez. E agora é hora de comemorar. Ah, comemorar bastante, né? Vamos... Estamos num... Um jantar muito agradável com o Renato aqui. E vamos comemorar com ele, né? Com o nosso prefeito de Ribeirão Preto e a Primeira Dama, neste grande empreendimento, Ribeirão ganha um presente, Nogueira? Uma boa notícia. Esse é o sinal da recuperação da economia, da criatividade e, ao mesmo tempo, da persistência e pertinência dos nossos empreendedores, em especial aqui a Stephanie Nogueira, lançando esse novo empreendimento ao lado de uma área privilegiada da nossa cidade, que é o Parque Urupira. E com muito verde, com muito planejamento. E é emprego, né? Que se gera melhores condições de desenvolvimento para a cidade e um urbanismo para melhorar os aspectos de planejamento, de organização na nossa cidade, cada vez mais, que é o esforço de todos nós. Então, está de parabéns e Ribeirão Preto recebe o presente com muita alegria. É isso mesmo. Sempre que a cidade cresce e cresce com coisas como este empreendimento, a nossa Primeira Dama aqui é sempre muito bom. As pessoas vêm vindo, as famílias vão crescendo e criar uma família num ambiente desse, com certeza, é sempre muito bom. É oportunidade sempre, né? O crescimento, ele não pode ser um crescimento por si só. Ele sempre tem que ser um crescimento ordenado, planejado e com objetivo. E quando alia isso à beleza, a um pouco de criatividade, diferença nesse empreendimento, a gente sempre gosta de prestigiar, gosta de conhecer e é o que acontece aqui, né? Então, realmente é muito bom para a cidade, muito bom para nós. Isso mesmo. Falou muito bem, muito bom para nós que ganhamos esse presente. Então, agora é hora de comemorar? É hora de comemorar, cumprimentar os empreendedores, desejar alegria, felicidades aos futuros moradores, agradecer também aos trabalhadores que levantaram essa obra belíssima e que vão gerar, obviamente, mais desenvolvimento para Ribeirão Preto. Então, é um empreendimento com muitos e vários e importantes reflexos para a nossa cidade. Com o gerente comercial e de marketing da Stephanie Nogueira, Luciano. Luciano, meus parabéns. Vocês hoje, mais uma vez, entregam não só um grande empreendimento, mas um apartamento único. Esse apartamento realmente ficou encantador. Sem dúvida nenhuma, Lelinha. Para nós é uma grande satisfação estar entregando mais um empreendimento. E um empreendimento maravilhoso como o Guaicá, né? O apartamento é um show. Olha, o apartamento, eu diria que é muito mais do que um show, gente. Ele é surpreendente. A gente vê que os espaços são grandes. E realmente, quando você fala de um apartamento, com tudo isso e ainda da localização, que é fantástica também, quer dizer, você une muitos benefícios. Não, sem dúvida nenhuma. Como você falou, é um empreendimento único, né? Você vai ver que de todas as partes da cidade você vai conseguir ver o prédio e uma vista maravilhosa do parque, né? Isso, acho que é... poucos empreendimentos têm esse privilégio. E o Guaicá é um deles, né? Bom, e vocês exploraram muito bem. Porque a varanda ficou maravilhosa e tinha que ter uma varanda dessa. Porque uma vista dessa aqui, vocês não acham em qualquer lugar de Ribeirão Preto. A gente vê que o pessoal que está recebendo hoje o apartamento está todo mundo muito feliz, todo mundo muito contente. Não, muito feliz. Porque realmente ficou muito maravilhoso, né? Então a gente vê realmente a felicidade dos clientes que já compraram, né? E de todos que estão aqui na nossa festa de entrega, né? Agora me diz uma coisa. A gente realmente nota a felicidade de todo mundo que aqui está. Agora, a gente fica até assim, fala, poxa, um empreendimento desse, um apartamento desse, lindo. Ainda existe oportunidade para quem queira comprar? Ainda existe? Lelinha, existem poucas unidades e com condições diferenciadas. Então, eu acho que quem quer morar num apartamento como esse, tem que correr. Porque são poucas unidades e quem, com certeza, quem entrar no decorado vai ficar realmente encantado e não vai deixar de fechar negócio. E eu tenho certeza disso, gente. Mas é muito bacana a gente saber que ainda existe essa oportunidade, principalmente nesse momento. Agora, onde o prédio já está pronto, tem aquela pessoa, às vezes, que tem vontade já de mudar imediatamente. Quer dizer, é o lugar, é o apartamento, é o acabamento, é toda a seriedade da Stephanie Nogueira, num lugar único. Exatamente. Então, quem quiser, pode nos procurar na Stephanie Nogueira, que com certeza vai estar fazendo um grande negócio. E esse casal que eu adoro, o Fernando, queridíssimos, Helena, que é sempre um prazer ver essa dupla de arquitetos. E o Fernando é o pai deste projeto, dessa criança. Fernando, que projeto. Eu entrei aqui, eu te confesso que eu fiquei, eu sabia que era bacana, mas eu fiquei surpresa. É mais bacana do que eu imaginava. É, ficou bem legal, né, Lalinha? É um apartamento muito confortável, um apartamento grande. E a gente procurou, assim, nos detalhes, assim, fazer o que tem de melhor hoje em dia, nesses projetos desse padrão. Ele está numa localização ótima, né, que era um vazio urbano, uma localização privilegiadíssima, né? Então, aqui vai ficar muito bom o vizinho aqui, ó, o Parque Curupira, uma vista esplêndida, acho que você viu na varanda ali, que é muito agradável, né? E nós temos lá a sala muito grande, integrada com a varanda, sala de almoço, a suíte massa é bem confortável, com closet grande, dois banheiros. Está bem bacana, está bem legal, estou muito feliz e com o padrão de acabamento da Stephanie, que é um acabamento primoroso, assim, nos mínimos detalhes, ficou muito bem cuidado, muito bem construído o prédio. Ah, ficou fantástico, ficou realmente incrível. Zelena, como esposa de quem fez o projeto e como arquiteta que tem uma visão especial da própria arquitetura, o apartamento surpreendeu? Sim, e decorado, né, a gente tem realmente, está funcionando como um imã, pode ver que as pessoas estão preferindo até ficar aqui do que lá na área comum. Mas o que, assim, me pareceu muito, assim, agradável foram os ambientes amplos, integrados, numa planta racional, como geralmente são os projetos do Fernando. Mas neste daqui, eu achei que ficou totalmente diferenciado e a decoração também que a Ju fez, ela também deixou os espaços grandes, amplos. Então, está funcionando como uma maneira das pessoas se sentirem em casa, eu acho. É verdade. Tendo vontade de morar nesse apartamento. Você sabe que a sensação é essa? Vontade de morar nesse apartamento. Eu, quando cheguei, tive essa sensação. Que vontade de morar aqui. Porque, realmente, os espaços, além de amplos, eles ficaram muito integrados, Fernando. Você, a gente vem aí, notando que hoje em dia, nos ambientes, existe muito esse conceito da integração. Mas você conseguiu fazer essa integração aqui de maneira única? É, eu acho que o público, o perfil do comprador desse tipo de apartamento é muito exigente. Já tem experiência em imóveis, né, desse padrão. E aqui, a gente procurou fazer uma planta diferenciada, realmente, né, onde houvesse essa integração que você mencionou muito bem. Nós estamos aqui no meio da sala, junto a um home, aqui um espaço muito grande, o living, sala de jantar. E a varanda, a gente procurou evitar qualquer pilar ou estrutura ali, né, vocês podem observar o fundo, que as portas se abrem totalmente, integrando a varanda gourmet, né, a sala, né. Então, eu acho que isso é muito bom, né, como você disse, acho que esses espaços integrados hoje em dia são bem gostosos, muito bons de se morar num apartamento assim. Nem fale, bom demais. Meus parabéns mais uma vez. Obrigado, Eliana. Você sempre surpreendendo, trazendo grandes projetos. Zelena, meus parabéns, porque afinal de contas, a gente acaba sempre participando. Eu sei que você, como esposa aí, merece os parabéns junto ao Fernando. E vocês, mais uma vez, trazem aí, não só uma grande planta, um grande projeto, mas um grande presente. Tá, muito obrigado. Fico feliz que você tenha gostado. Com o queridíssimo Renato Aguiar, é sempre um prazer encontrar esse famoso que faz as festas maravilhosas em Ribeirão, na região, em outros estados. Renato, em tudo quanto é canto? É, daqui pro mundo, né. Cada hora, a gente fica muito feliz de estar sempre levando um produto de Ribeirão Preto pra todo lugar no Brasil. Então, hoje em dia, a gente tem feito de Porto Alegre, Campo de Jordão, de Ilha Bela, Campo Grande, enfim. A gente fica levando essa equipe aí, tanto na parte de gastronomia, como na parte de decoração. Que bacana, meus parabéns. A gente tá aqui conhecendo esse móvel incrível, né. Hoje em dia, o Eduardo Nogueira aqui, tava a gente comentando agora há pouco, que eu fiquei impressionado. O Ribeirão tem crescido demais. A gente assusta, né, com a maravilha que tem ficado. Essa é uma área realmente privilegiada e eu ainda perguntei, a pergunta primeira, né, tipo, ah, aqui vai ser, não tem construção, tem um parque do lado. Então, na verdade, você tá do lado do Parque Curupia, ainda com uma praça privada aí. Bem bacana o projeto, né. O projeto, como você disse, é maravilhoso. E é muito bacana a gente ouvir isso de você, que tem esse olhar, né. Porque o Renato, ele é aquela pessoa que tem aquele olhar, é o olhar do designer de fé, de festas, da estética. Então, é um olhar, digamos que, um olhar não só crítico, eu diria, mas aquele olhar observador. É, eu falo que, imóvel por imóvel, a gente tem milhões de coisas sendo lançadas. Mas, assim, é bacana quando você vê uma coisa realmente diferenciada. Acabamos de conversar aqui sobre essa quina, né, do living aqui, que eu acho isso incrível. Porque, às vezes, você vê, eu sempre penso na festa, né, como é que a pessoa recebe num apartamento desse. Porque tem um apartamento desse e vai receber sempre. Então, isso, meu olhar sempre foi pra isso. E o seu olhar pra esse apartamento, dá pra receber bem? Dá pra receber 50 pessoas, 70 pessoas, de uma forma incrível, né. Porque, hoje em dia, o que a gente sempre fala é que os ambientes têm de estar integrados, né. Essa coisa de varanda gourmet, com o live, com o antessala, enfim. Aquela coisa toda separada, isso realmente, no dia de festa, aí, às vezes, a pessoa tem um apartamento enorme e você não consegue receber. Que isso é um ponto que as pessoas, cada dia mais, todo mundo cozinha, todo mundo curte. Receber em casa, né. Apesar de que agora tem novidade, você vai ser convidada pra estar lá, a gente tá abrindo o London House, em primeiríssima mão. Tô te contando isso. Pode contar pra todo mundo aqui, ó. Novidade, então. A gente inaugura agora, começa dia 8 já, onde era o Vila das Flores, que hoje é o Vila Cláudio e Flora. E a gente montou um bistrô bem bacana, um bistrô temporário, ele fica em Ribeirão por 90 dias. Depois ele vai pra Trancoso, Jericoacoara, Arassatuba, Uberaba, enfim. Então ele fica em Ribeirão. E a gente tem uma fábrica do Tutolati. Então você fica fazendo mussarela de bufa ao vivo, as burratas, tudo ao vivo. Então a gente espera vocês aí, a partir de 8 de novembro, no London House. Parabéns, querido, estaremos lá. Parabéns, sucesso, mais sucesso sempre pra esse artista que carrega o nome de Ribeirão Preto. Pro mundo, pra todo quanto é canto. Parabéns e agora é hora de comemorar? Vamos pra lá. Parabéns e agora é hora de comemorar.